Gaiola é o troco, SL na voz, na voz, na voz Vem menino, chama-nos finge, vem assim Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te perdeu essa de bobeira Que tal dar o tempo de compromisso E vem curtir a vida de saudade Com você não, quero me meter na relação Mas não vale a pena dar mora pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E ser duvidado que tu é capaz Então você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, gaiola é o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido, sem vou ver com sentimento Então vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando aí na minha Sem essa de fica dividida Troca, mobo, putaria, vem curtir a vida Então vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando aí na minha Sem essa de fica dividida Troca, mobo, putaria, vem curtir a vida Isso é o bloquinho da série, vem com você, vem com você, vem, vem, vem Se tu és, não te quis, tem quem queira Como foi que te perdeu a ser de bobeira Que tal dar um tempo de compromisso E vem curtir a vida de sua beira Comigo emocional Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar uma hora pra você, não Passa pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar do que tu é capaz Então você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, gaiola é o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido, sem vou ver com sentimento Então vai Senta, 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 vai travando aí na minha Sem essa de ficar dividida Troca, mobo, putaria, vem curtir a vida Então vai Desce, 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 cortezão Senta, 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 vai travando aí na minha Sem essa de ficar dividida Troca, mobo, putaria, vem curtir a vida É bom demais Suelha e das férias